de Garapés, agende no seu roteiro turístico, visita o Monumento Marco Zero, porque o Amazonas o quilombo do Curiaú, o Parque Nacional Montanhas do Tomocumac e o Forte São José Maressete Maravilhas do Brasil, lá vem Piranga, lá vem Gabriel, cruzamento pra área, chegou afastando o Tirandirau Alex, voltou a batida pro gol, gol! É de Célio Mataboi, é do Ipiranga, é do Ipiranga, é de Araújo, Araújo tava lá pra confirmar, pra bater, estufar, rende e abrir o placar no Estádio Zerão, Araújo, camisa número oito, bateu consciente, bateu forte pra vencer o goleiro Bruno e abriu o placar! As mudanças feitas pelo aí greco, né? Lá vem Rodriguinho, vai passando o Paulo Henrique, ele rola então pro Paulo Henrique, descolou cruzamento pra área, chegou tocando na bola, o Heldson saiu, chegou tocando por lado, o Emerson, deve ser o Emerson que vai bater, é o Emerson que partiu pra bola, bateu na trave, e pro gol, não vale, não vale, tá marcando o assistente, ele tava sozinho. Acompanharam o segundo tempo nesse jogo aqui pelo CBF TV no Eleve Esportes. E vem embora o Emerson, jogou pro meio, vem pra área, pro Rodriguinho, vai no fundo, vai bater pro gol, passa na frente e ninguém aparece. Primeira, grande, o Wilson, da velocidade, pra cima dele está o Fernando, encara a marcação, vai pra individual, passou legal, foi no fundo, lá vem cruzamento, a cabeçada, defende o goleiro, sobrou ainda no ataque, chega pra afastar de lá a defesa e vem embora o Perón, Perón vem com tudo, vem pra cima, quase o gol contra, o Ferro, talisca desistiu, tava próximo, o Willian Foir, o Willian Foir, autorizado pelo árbitro, lá vai o Willian, bateu forte, bateu à direita do gol do Bruno.